Quem é? É cachaça Dona mais quem? Não, ando sozinho também Pera aí, pagou, pagou, pagou Pera aí, pera aí, pera aí Pra gente tentar cacau de novo Puxa! Força! Achou que não tá puxando aí Vai que tá acendendo Vai morrer, gente, porra aí Aê! Acendeu, acendeu Acendeu já Já era Isso é pra ensinar Filma, filma, filma Filma, filma Ei, pacão grande, meu pacão Aí tem chupada de linha, hein, correu? Respeita, beijo na boca, meu amigo rei É, que é paixão grande, olha Eita, pega na bunda dela, rapaz É muito foda esse negócio Tira o gozão dele E aí, e aí, e aí, e aí, e aí O que é bolacha? Não quero não O que é leite? Não quero nada O que é comer? Não, não quero não O que é cachaça? Me dê babá Parece que tomou umas duas Tomou umas duas Ai, cachaça trilouca, meu irmão Isso é resultado de cachaça Ele vai deixar a chinela Que não vai dar conta não Vamos lá, soprando Soprando, não é pra cantar, é pra soprar Vamos lá Ô, seu Luiz, você tá dormindo, rapaz Sopre aí Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Tomara, você caiu Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Eu nunca mais repeti, meu irmão. Meu Deus me sabe desse cara, o xizão tá me matando, gente é sorrindo, gente é safada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.